Aí rapaziada, como que tá ficando o bagulho, ó Mais um aí, ó Focando, ó Aí Céuzinho de borracha Caraca, o que você tá fazendo aqui, mano? O peito mudou pra lá O peito mudou pra lá agora, ó Fernão Dias Fernão Dias Se os caras mandar linha, vai passar na Fernão Dias Rapaziada, tudo empinando hoje, mano Lotado, viado Tá lotado, pô, cana de pipa, mano Quem dormiu não viu, hein? Aí fica tranquilo que eu tô gravando aí pra vocês Fica suave, tá? Quem dormiu não viu Nós tá aqui lotado, mano Temos ali Oxe, chapou no norte, caralho Vai lá, vou pegar lá, quer ver eu pegar? Chapou lá, o cara vai parar O que você foi fazer, caralho? Aí, se a gente tivesse tomado o réu, ó Cadê, Felipe? Fiz com o carro, mano? Vamos lá pra baixo, vamos lá pra onde que fica o... A gente tem que ir lá pra onde que fica, sabe o que? Os moleque ficam dando grau Entendeu? Tem que ir lá pra onde que fica... O réu aqui, cadê aquele outro réu? O réu aqui... Aqui, ó Cadê, dá um aí, mano Tinha que arrumar um tempo de linha de nylon É, não, é, não, é, não 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 Aí, ó Vamos aqui Aí, mano Agora, puxa Será que tem gente lá? Vamos lá, vamos lá É, parou, parou Foi Vamos embora, pra puxar, pra puxar É, já vem jogando pra cá, já desbicando, ó Ah, cai pra cá Grava em quadro, grava em quadro, grava em quadro, que leve O quadro é mais a polícia, só curtindo Vai colocar mais no tempo Vai disparçar o dia em quadro O polícia ganhou, mano, tá só bizonhando, viado O polícia ganhou, só tá bizonhando pra ver se eu vou gravar mesmo Aí, ó, lotado, rapaziada, de pipa festival Vem pra frente que tá fatiando Solarzinho indo embora Acabou de subir, vai longe Caraca, o solarzinho vai ligar Aí, a gente tá os pipa aí, vamos lá pro carro Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.